Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tem preguiço de ir a vaca não. Quero chegar até o outro joguinho, galera. Quanto? 10 mil. Ah, de 3 mil. Então, rapaziada, ó. A gente tá cheio de trampo aqui, mano. O bagulho tá louco. Ele vai queimar uns quatro dito no quarto dito. Não, vai mais. Mas quatro dito eu tô me arrumando aqui hoje. Eu vou passar o dito aqui em dois dias pra dizer seis. Então, tá, ó. Mais uma 160 aqui passando pra 190. Tá aqui o motorzinho dela, ó. Ó, bota aqui o piscãozinho, ó. Tá um pouquinho pra baixo aqui. Porque desceu aqui. Então, eu não posso subir aqui não. Porque eles já estavam finalizando aqui já. Cabeçote, cabeçote original. Olha o cabeçote. Aqui, ó. Cabeçote original, ó. Cadê? Já tá com comando já, ó. Do alto giro. Ó, já tá com comando já. Não, esse comando aqui não é meu não. É dele? É esse comando aqui. Já vem na moto já. Já tava montada. A moto já vem montada com quatro minutos, porque a caminheta tá trincada. Ali a gente colocou o cilindro da CR que a gente comenta. Então, pra quem quiser comprar esse cilindro aqui, ó. Tem o link abaixo aí. Ó, tamo com o motor aqui. Esse motor aqui foi o que quebrou. Colou pistão, né? Tamo com 190 aqui, ó. Colou pistão. Zou biela. Uma pá de bagulho. Tamo com esse outro motor aqui, ó. Esse outro motor aqui, galera, ó. Zou biela. É, zou biela também. Só que vai usar o mesmo pistão. É um 70. A gente vai ver se eu trago um pouquinho dessas motos aqui. A 160 é a que tá na frente ali. A gente vai ver se consegue já finalizar e ligar ela. Vai ser adaptado no TBI de 300 a flex. No Alka, a moto vai ser Alka ali. Tem essa daqui, né? Que é a moto. A gente tá aqui. A gente tá aqui, ó. O motor é 190. E a... A outra é aquela lá. A outra é aquela ali, ó. A outra é 70. É 69,5. 69,5. 69,5, né? Isso. E zou biela. E... Ah, mostra... As móveis dentro. Ah, o escapamento KS, né? Que eu mandei pro cara lá. Do ganhador do sorteio. Chegou o escapamento, tá, galera? Que é dessa coisa do escapamento, ó. Então, ele fez um vídeo lá. Ele fez um vídeo mostrando o escapamento chegando. Ele fez um vídeo colocando, andando na moto. Então, eu vou estar deixando no final do vídeo aí. O vídeo dele aí, pra vocês verem. Ele recebeu o escapamento lá e colocou na moto, andou. Então, essa daqui, as motos que foram informadas, ó. Essa daqui, ó, foi informada. Que era aquela prata lá. Não, mas ficou meia boca? Aqui é a CB300, ó. O KS foi informado. O KS. Foi trocado as peças que quebrou aqui da frente. E teve a outra moto também. Que foi trocado as peças e informado o escapamento. Mas a moto não tá aqui hoje. Então, essas daqui, as duas que mais tinham quebrado aí, né? Essas daqui, o KS tinha amassado tudo aqui, ó. Então, foi informado esse KS. E esse daqui, ó. Esse vagabundo aqui, ó. Roubou o meu KS, ó. Tá com o meu KS, ó. Já era. O vagabundo. Perdeu, filho. Vou colocar. Hã? Mostra a moto mais forte aqui, ó. Ah, do Pina. Tem que ir na moto padarosa do Pina, ó. Ah, tá doente essa moto aqui. Essa moto aqui tá batendo biela, viu, galera? Tá batendo biela essa moto aqui. Tá doente. Então, olha aqui. As duas motos foram informadas. Ó, e mostra esse tanque aqui, ó. Nossa Senhora. Ó, pra dar uma surpresinha, galera. Esse tanque aqui, eu comprei no desmanche, mano. Veio tudo enferrujado. Eu joguei 50 litros de ácido sulfúrico aqui dentro aqui. Deu uma limpada. Ficou boa. Tá com álcool aqui pra não enferrujar. Mas o álcool pode enferrujar mais ainda, né? Parece que é bom. É, baby, o que que aconteceu não na minha moto aqui, ó? Minha moto aqui, ó. Já deu um gás gás. Entra aqui pra dentro que eu vou mostrar o que aconteceu no tanque aqui, ó. O tanque, eu fui... Fiquei essa... Essa puta aí ia ficar trocando torneirinha. Tira, eu acho que ele tá solto. Tá solto. Trocando torneirinha, galera? Quebrou, mano, a torneirinha. Eu já arranquei fora, aqui, ó. Quebrou, mano. Aí eu vou ter que levar pra soldar. Então, como eu tô querendo andar com a moto... Ah, e domingo. Domingo vai ter uma arrancada. Vai ter um bagulho de empinar lá e diz que vai ter arrancada. Então a gente vai levar umas motos pra arrancada. Vai levar CB300, neguinho? Vai. Vai levar CB300, vai levar o motor da ML, do neguinho, no protótipo. Vai levar um 4mm, eu vou levar a minha moto. Porque eu vou trocar o tanque dela, né, ó. Foi furado. Então, galera, é o seguinte. É... Eu vou fazer... Como o tanque tá preto lá, eu dei uma lixada nele, veio tudo meio queimado o sol. Eu vou fazer um envelopamento na minha moto, entendeu? Aqui, eu não vou guardar segredo, não. Eu vou mostrar a tinta aqui já logo, pra não ter segredo. Na moto que você comprou. Fala aí a moto que você comprou. É, comprei essa moto aqui, ó. Vem até com KS de brinde, hein, galera. Eu comprei outra 150 aqui. Sobe aqui pra cima, aqui, pra não ter segredinho. Então, galera, ó. Vamos olhar como o tanque já tá preso. E eu lixei ele aqui, ó. E eu vou envelopar ele até meu outro tanque ficar pronto. Eu vou pintar a moto que eu tenho envelopada, vou parar na casa com a ela envelopada. Pra mim, a moto tá arrancando. Beleza? Eu vou lá montar, eu vou lá montar, eu vou lá montar, galera. Falou. Falou. Ó. O spray vai ser preto fosco. Não vou ficar escondendo mistério, não. Preto fosco, galera, ó. Já vamos dar uma espirradinha pra ele ficar aqui. Vamos ver. Xiu, bebilóide, cara. Peraí, bebilóide. Vamos nos mãos já dar uma espirradinha. É porque eu não vou gravar. Porque a gente tá muito correndo de trampa aqui. E tá sem tempo, então eu não vou filmar pintando. Vou vir com ela no próximo vídeo. Com ela já pronta, já preto fosco. Então vamos aqui dar um... Que é o primeiro... Que é o primeiro... Que é o primeiro... Que é o primeiro... Ó, vamos ver o lugar do caso aí já. Só pra dar um... Ixi, mas você sentiu aqui, né? Ô, tô com calor, velho. Ó, ó. Aí eu vou mandar pra fazer um vermelho. Vermelho ou branco, sei lá. Vamos, vou decidir. Mas o projeto vai ser mais da hora. Quero que eu dar uma empurreada primeiro, né? Ah, eu não sei pintar. Aqui é só pra dar uma demonstração. A branca, ela pintei branca, a gente fala da hora em branca. Vem, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vixe, vai que tu anda, eu já tá com tudo ainda. Tá nada não. Tá bom, você vai esforçar. Às vezes eu vou jogar uma mão já. Já tá tendo tempo já mesmo. A gente tem que usar a empurreada já. Tem que usar... Oi, pera aí, que eu tô gravando um vídeo. E aí, eu vou pôr um papel ali, pra... Ó, deixa eu lixar tudo, vem com uma amassadinha aqui, ó. É normal, faz parte. Vai comer mais, não. O canto amassado da moto vale mais. Vai ver um monte de neguinho no retardo lá, mal. Ó, vamos ver. Ó, pina, você vai pintar? Lógico, pina manja, filho. Pina vai dar uma pintada pra vocês verem, galera. Tem que pintar junto, galera. Vai, vai, vai. É só pra... É a primeira camada só, tá ligado? É por isso que o nome é pina. É, pina. Pina... Pina tinta. Como que é, ô, se a... Tem um cara que comentou lá, é... Pina da verruga. Nossa. O cara comentou, mano. Você não vende essa verruga, eu vi um comentário lá. Você não vende essa verruga. Não é... É como que é, só sortear a... Não, fazia rica. É, rica é a verruga do pina, olha aí. Não, e assim, é beruga ainda. Beruga do pina. Então, ó, eu vou pintar a rabeta e vou pintar o taralão. Mas você tá surpreso, hein? Eu tô falando pra o pina desmontar pra mim ali. Ô, lopinho, mano, vai... Ô, lopinho, capricha de bagulho aí, filha. Vai ganhar tudo. Ah, cabeção lá pra ele, filha. É, no clube. Pretona aqui, uma negra, pega força, filha. Já o alufamento aí, monstro. Manda pra fazer o adesivo, mano, sai aqui. Hum, tá enrolando. Ah, tem que fazer hoje. É, tem que mandar hoje. Olha aí, vai, rapaz. Pra mim, eu dou dinheiro pra ele. Aí faz o adesivo, faz o adesivo vermelho. Vermelho tá mais da hora, né? Mas você chega lá e fala pro cara fazer isso, né? É, se tiver um olho lá, eu tô aqui. Aí tá bom, filha, mas com isso aí... É, depois da inserir, pode terminar. Então, galera, vamos ver o vídeo, eu vou trazer... É, o próximo vídeo, ela pronta já, preto fosca, tá? Tá com ó. E ô, e ô, tá ligado, o motor tá aí, não é mais quatro milímetros não, viu? Não vou revelar o que tá no motor, porque não pode, né? Não pode falar que tá no motor. Aquele motorzinho ali tá... Ó, segredo. Então, eu não vou revelar o que tá no motor. O motor quatro milímetros eu tirei, tá jogado bem em cima lá, tá guardado, escondidinho. Então, a gente vai pra arrancada aí com um novo motor aí. Não é muita cilindrada, mas também não é pouquinho. Mas é um motorzinho assim, tá aqui razoável aí pra arrancada. Então, é, a gente vai parar por aqui. Se der tempo de a gente gravar hoje aí, dessa moto funcionando, eu volto aí com ela. Se não, eu volto finalizando o vídeo. Beleza, galera? Falou. Ó, infelizmente, não deu pra funcionar as vinte e sessenta aqui. Porque já tá de noite já, a gente acabou dando enrolado uns trampos aí, demorou pra caramba. Já fiz a refuração do quadro aqui, ó. Fiz a refuração aqui do quadro. A refuração do cabeçote, ó. Já tá com o coletor aqui. Coletor de estrada, tá, ó. Adaptado. Com TBI de CB300, ó. TBI de CB300, flex. Tá, galera? O motor já tá certinho aqui. Meus kits já pintei, já, ó. Já tá aqui pintado. Falta adesivo ainda. Ficou um negócio assim, mais ou menos, mas no próximo vídeo eu vou voltar. Funcionou essa moto, tá, galera? Funcionou ela no álcool aí pra vocês verem, que se quiser ir a cento e noventa. E vou usar a minha moto aí, negona, pretona aí, o adesivo do tanque vermelho. Até o que eu tenho que tá, o meu outro tanque. Vou ter que soltar lá embaixo, vou fazer um trampinho. Tem outro motor saindo aqui também, esse aqui é um setenta. Tem outro motor ali que vai ser cento e noventa. Então, tem vários trampos aí, né, rapaziada? E domingo, nós vai tá lá no motofest. Arrancada. Na arrancada, no arrancadão lá em Ourinhos. Então, quem tiver uma motinha fuçada, já leva lá pra nós dar uma acelerada lá aqui. A bala preta, essa daqui, ó. A bala preta vai tá lá, moleque. E vai arrepiar lá, hein? E, ó, já vou falar já. Nós vai no metanol com nitro. Fechou? É nóis. Então, valeu. Até o próximo vídeo. Ah, no próximo vídeo vamos mostrar ela no metanol com nitro metano aí. Vocês vão ver o bagulho soltar cada fogo desse tamanho. Então, se vocês querem ver esse vídeo dela soltando uns fogos desse tamanho no nitro metano aí, com pelo menos uns cinquenta por cento, deixa 10 mil likes nesse vídeo aqui que eu vou trazer. Se não der 10 mil likes nesse vídeo, eu não vou trazer não. Beleza? Desculpa aí de não ter funcionado essa moto aqui, mas trouxe esse vídeo aqui pra não ficar sem vídeo no canal, porque a gente tá bem corrido aqui. Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho